Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fique todos com Jesus Cristo. Boa tarde Zeta. Boa tarde. Gente, aqui nós estamos em saudade na Paraíba, na casa de Zeta. Aí o marido dela é seu Jandir, ele sofreu um AVC, não foi Zeta? Foi. Aí precisa de muita ajuda, aí quem puder ajudar seu Jandir, quiser botar os vídeos dele nos grupos, alguém dá alguma ajuda a ele, porque ele é aposentado, mas devia ter feito empréstimo, aí tira bem pouquinho, né? É, mas a gente tem que fazer um suporte tão grande, daí vem a hora até passar conta, um gasto. Não, é verdade. E a casa destina do jeito que tá, e o dinheiro não tem valor. Aí o gasto é grande com ele, aí pronto, tem a comida dele, as coisas que não podem faltar. Aí a gente pega um suporte, um tirado. Aí o de Marques, ele mesmo que mandou da outra vez, ele mandou trezentos pra eu sair dividindo pras pessoas doentes que ele assiste, sabe? Aí eu dei uma parte pra Maria, uma parte pra ele, e a outra parte pra minha irmã. Aí, setenta e cinco dele pra você, e mais trinta de um homem chamado João, que deixou lá em casa, que eu não sei quem é João, mas depois eu vou ficar sabendo quem é. Só sei que aí é sete e cinco, viu, pra botar pra você. Aí, gente, porque ele gasta muito com pulmada, fralda, né? Lencinho, óleo de girassol, aí creme, hidratar, pra passar no corpo, pra hidratar a pele. Sim. Aí, aí tem dia de quem ajudar, eu agradeço, que já tem demais. Porque só a gente sabe o que faz. É. Aí, ele teve vários problemas, muitos AVC, viu. Tá com quantos anos? Tá com setenta e nove. Setenta e nove anos. Aí, gente, eu não vou deixar o vídeo ficar grande não, porque alguém de vocês quiser estar no grupo, pra alguém ajudar, vou botar o pix dela. Aí, vocês, aí o pix é no nome teu? É aquele nome da menina. Da tua menina, né? Aí, pronto, eu boto embaixo. Tu bota no papelzinho, eu levo, viu. Ah, pois é, gente, ele tá aí. Aí, é Rudimar e João. Rudimar mora no Pernambuco, em Carpina. Ele morava ali em Pocinhos, ele é mecânico. Sempre é o mesmo que eu trago uma ajuda pra tu, que ele manda toda vez. Deus abençoei, ele não me entendou. Ele saiu. E o João também, que nós não sabemos mais, né? É, e a todos que ajudaram. A todos. Às vezes a gente esquece, tem gente que diz, não falou, mas é porque muita gente, né? É. Assim, no caso dele, tá entrando pouco dinheiro, que tem entrado pouco, né, pra ele? É. Se alguém puder dar uma ajudinha pra ele, que tem entrado pouco. Eu digo muita gente assim, às vezes a gente se esquece na hora, né? É. Foi, tá bom. Foi obrigado, setor. Foi a todos. Pois é, gente, vamos ajudar ele. Em nome de Jesus Cristo. Porque, sim, acho que os ferimentos dele melhoram mais. Tem um aqui, ó, que tá... Tá sarando, né? Tá sarando. Aí tem outro aqui. Aí a gente que vira, vem amanhã pra olhar, pra ver se você curar aqui. Pronto. Aí, hoje, tem oito dias, ele piorou. Se piorou. Tá, tem febre todo dia. Febre? Todo dia tem febre. Aí fez um raiozinho, esse coração dele tá bem inchado, cresceu mais. Doce. Aí tava uma mancha no pulmão. Uma mancha no pulmão também? Ele fumava? Fumava. Ele tava com uma mancha no pulmão, aí amanhã a metamaria, ele deu mais problema. Ele tá urinando, amarelo, e é alguma infecção, eu acho que ele tá. Pode ser, né? Bebendo pouca água, não? Não, a gente dá muita água, dá sujo. É. É no ventilador direto também, né? Sim. Aí tem dia que falta até as coisas em casa, porque não tem, né? É, sim. Só quem sabe é a gente, que hoje faz isso. É. Coisa tá bom, muito obrigado, viu, Zé? Muito obrigado também, Zé. Igualmente. Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, e viveu-se com todos com Jesus Cristo.